Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus criador do universo, Deus criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho Jesus Cristo, a tu que vive e reina para todo o sempre, ó Pai, nós te damos, ó Pai, por essa oportunidade de estar na tua presença, te damos graça, ó Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, nós somos seres faltos, seres pecadores diante de ti, necessitamos urgente da tua misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, agradecemos a ti pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, nós te agradecemos, ó Pai, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, meu Pai, ó Deus, eu apresento a ti, a todos nossos irmãos que estão aí antenados, ligados no arrebatamento, observando todos os sinais, Pai, ajude a tua igreja, Pai, enche-nos, ó Deus, do teu poder, enche-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo, nós somos carentes da tua misericórdia, nós necessitamos da tua ajuda, meu Pai, ajude a tua igreja, a tua igreja crama, nós cramamos maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, abençoe as autoridades constituídas, meu Pai, dai vitória àqueles que estão em eminência, meu Pai, abençoe o nosso país, papai, dai vitória, meu Pai, as autoridades do nosso país, visite, meu Pai, aqueles que estão desanimados, aqueles que perderam a fé, que perderam a força, meu Pai, visita, meu Pai, visite os nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto, do canal Viva com Deus, ó Deus, dai vitória ao teu povo, meu Pai, conceda a graça ao teu povo, conceda a vitória, em nome de Jesus, ó Pai, tem de misericórdia de nós, enche-nos, ó Pai, do teu poder, enche-nos, ó Pai, da tua graça e do teu Espírito Santo, alerte a tua igreja, meu Pai, a tua igreja cama, meu Pai, maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, nós rogamos, meu Pai, nós rogamos pela tua vinda, nós rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor, Pai, venha, meu Pai, envia, meu Deus, o libertador, a tua igreja crama, meu Pai, Israel cramou no Egito, o Senhor enviou o libertador, nós cramamos, meu Pai, envia Jesus, ó Pai, liberte a tua igreja deste Egito, deste mundo, maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus.